Amigos do Uberang Fu, tamo no time aqui, eu e a Amanda, contra Léo e Álvaro. Ah, agora eu sei que é meu time. Calma lá, pô. Jota... Aqui, eu tô fazendo muita tempo. Lembrei, 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 lembrei. Mataram um já, mataram um já. Tô lembrando, tô lembrando. Tá pegando. Aí, Álvaro, calma, calma, calma. O Álvaro não gosta da Uberang Fu, ele usa espadachim Fu. My bad. Calma, tem dois... Pega ele, pega ele, pega ele. Ai. Meu Deus. Não, Ombro! Amanda, é você o espadachim, Amanda. É? Mas pode, é, é. É. Foi uma batalha, foi uma batalha, foi uma batalha, foi uma batalha. Foi o maior dos dois, não foi num erro. A melancia de gorro, cara. Bom, eu acho que a Amanda tá matada. Não conta a verdade, Álvaro. Não! Pera, tu já tem... Tu já tem telecinese, é? Não, só joguei bem mesmo. É que se segurar, ele volta. Ahn... Não, se eu lembro. O seu voo tá fazendo curva, pô. Obrigado. Alô? Alô? Oi, oi, oi. Vamos lá dar fair play pra Amanda. Tava no som do microfone. Do som do microfone, beleza! Então tá certo, ué. Toma! Toma, Amanda! Tava no som do microfone. Que isso? Tava no som do microfone. Tá ligado? O microfone. Eu falei do controle, tava no som do controle. Aí que tá, não falou. É. É, não falou. Vou jogar sozinho. Ih... Legal. Me arrependi. Me arrependi, me arrependi. É... Tá ligado, hein? Foi mal, Amanda, foi mal, Amanda, foi mal, Amanda, foi mal, Amanda. É. Ai, amei. É. Que fazer gracinha. Opa. A Amanda tá fazendo pra baixo. Eita. Matei, matei. Ah, não. Ah, não. Opa, não sei nada. Caraca, já fica... Ah. Vou instalar o Leo. Leo. Aí eu queria instalar o Leo. Legal. Legal. Leo, você tá com o meu bumerangue, não adianta me reviver. Amanda. Amanda, mira nele, Amanda. Eu vou dar murro nele. Eu vou... Não, eu tinha. Eu nasci com um. A gente tava com três, não é? Ai, 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 ai. Dá murro nele. Eu tô entendendo esse ai, ai. Mas é que é sozinho. Você não tem direito de criticar aqui. Eita. Mas ele foi duplo ali. Aconteceu umas... Ai. Opa, foi duplo, foi duplo, foi duplo, foi duplo. Ah, manda um moleque pra voltar. Ah. Sorte, sorte, sorte. Beleza. Tá bem equilibrado esse jogo aqui, né? Ih, chover não dá. Tô com frio. Ó, eu vim vendo Igor, tá vendo? Frio? Não. Ai. 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 Eu vou plantar no B1, eu vou plantar no B1. Eu vou plantar no B1, eu vou plantar no B1. Eu vou plantar no B1, eu vou plantar no B1. Joga no B1 aí, Amanda. Oxe, trocou. Tá valendo! É quando dá sombra agora, é? Eu tô batendo. Eu tô batendo, velho. Nasce um, nasce outro. Pera lá, Leo. Vou olhar a obra. Ah. Menos um. Aqui a gente fecha ele. Me mataram. Eita. Mataram, 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 eu acho. Mataram. Tô com medo. O que é? Que é? Cala! Cala! Meu Deus! Não entendi nem o que que a Amanda falou ali. Isso foi vala. Isso foi sala. Eu falei calma, calma. Não! Isso aqui é esquisito. Ah, velho. Por que não saiu no ataque? Boa, Amanda, boa! Eu esqueci que ali me ouvia. Legal, amor? Aprendeu? Aprendeu. Prendeu, né? O quê, o quê? É, é. Prendeu a piacinha. Ih, começou a ter poder, véi. Aí que não pode. Tava tão bom. Nossa, Léo. Não! Eu entrei no fogo cruzado. Ai, eu errei. Legal, vamo lá. Socorro. Bota ele pra correr. Foi mal, foi mal. Cara, o chão molhado não dá, véi. Opa! Meu Deus! Boa! Ufa! Meu Deus! Passa ele! Meu Deus! Vai, amor! Aí! E o Pê, o Pê voltando. Não vai pegar o bumerangue não, não vai pegar o bumerangue não. Não deixa ele pegar. Calma. Cara, que... Ai! Quase. Vai por fim. Boa, boa, boa! Léo! Ui! Não, agora fui eu. Fui aqui. Sai daí! Meu Deus do céu, é briga infinita! Mano, João é liso que nem quiabo, velho. Tá de abacate aí, não de quiabo, meu mano. É, amigo! É! É! Que referência gente velha! Que é isso? Pô, velho. Boa! Isso é brincadeira, tá de cupo a frase. A fase. Ai! É, alegria! Alegria! Não, aquela partida foi importante pra virar, vamos aí. Foi. Ih! Legal. Legal. Alguém tá chegando aí. O boy chegando. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Nossa! Ai! Fui rebocado ali, cara! Por favor! Tripla! Por favor! Boa! Parabéns! Obrigado! 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 Obrigado ali! Pô, velho, tá pegado, viu? Ih! Não! Me deitaram! Puxa, Amanda! Tô indo! Ela tem bumerangue! Corre, Amanda! Vai, 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 vai! Calma, que eu tô com o escudo! Então, por isso que eu tô falando pra você! Bom! Tch! Por que ele não foi? Vai, Léo! Não, eu peguei aqui! Calma que eu tô no escudo! É, então! É por isso que é pra tu ir, pô! Mataram, mataram! Não tá mais! Não! Ah, Léo! Duvido, duvido! Ah! Me resta, me resta! Boa! A mão não quer jogar! É verdade! Tá muito perto, não? Ai! Eu fui dar um chute em duplo! Spawnas em bumerangue, velho! Meu boneco é xoxo! Ui! Ah! Nós são duplas, né? Por favor! Hum! Olha girando! Olha girando! Olha girando! Ui! Pô, eu queria um poder que mudasse minha gameplay! Se quiser eu posso... Amor, me mataram! Calma, né? Eu tô de... Minato! Soft Patron! Não! É! Pior que não era Soft Patron, não! Era camp mesmo! Ah, olha os caras, velho! Cheio de poder! Vou pegar um aqui também! Ixi! Pra mim não vem poder, né? Só vem isso, pô! Terceira vez! Nossa! Isso foi feio! Isso foi feio! Isso foi feio! Isso foi feio! Por que que eu não tava... Por que que eu não consegui teleportar? Não sei! Teleportar ajudado! Tá bom, tá bom! Eu confundi! Opa! Cuidado! Derrubaram, derrubaram na água! Opa! Hum! Tu perdi o shield! Ok! Amanda tá de Magneta, viu? Boa sorte pra vocês aí! Boa sorte pra vocês aí! Esse é um dos mais fos que tem! Tem que chegar perto, Léo! Nossa! Imagina ele mata a Amanda com uma jogada de bumerangue dessa! Ai! Tá sem bumerangue, Léo! Tu não puxou de volta! É o Taijutsu, né, mano? É o Taijutsu, né, mano? Quem diria! Pegaram! Cuidado com a água, Léo! Nossa! Cuidado, amor! Ai! Olha o metralha monstro, cara! Mano! Mano! O cara dá teleporte, velho! Ah! Eu tenho um poder, cara! Me dá um poder! Não! Toma aí, toma aí, Motsubta! Pelo amor de Deus, velho! Eu pego o poder, a base puxando! Motsubta, Motsubta! Não! Não deixa ele pegar, não! Ferrou! Ferrou, peguei confusão! Oxê! Caraca! Eu achei que era tu que tava ali, velho! Eu não tomou! Era o alvinho! Quem tomou confusão fui eu, foi, Amanda! E pra perto dele, pra o número dela matar ele também! Hummm! Valeu, Léo! Agora eu vou evitar! Haha! É! Só aí atrás de tu! Eu vou ficar do lado dela! Ai, bato os dois, né? Ai, vem, vem! Ai, se viesse... Juro! Se viesse o Motsubta aqui, eu ia ficar louco, né? Ai! Ó, Amanda! Tem que jogar o Beranque pra gente ganhar isso aí! Oxê! O Caetal do meu lado, você queria que eu jogasse? Sim! Nossa! Ele pôde na água! Legal, tá! Ah! Tá faltando o Tais Jutos, Amanda! Tá faltando o Tais Jutos! Eu chutei ele, mano! Não foi pro lugar certo não, velho! Tinha que ser mais embaixo! Oxê! Tá bom! Toma! Ó pra poder! Meu Deus! Finalmente, velho! Vem cá! Vem cá! Vem pro poder! É camuflado ali! Amanda! Uf! Tá perto dele, Amanda! Cuidado! Vem me ressar! Vem me ressar! Calma, pô! Calma, calma! Beleza! Ah! Devei pular e não saiu, velho! Calma! Dá um chute ali! Nossa! Precisava sair aqui! Nossa, mano! Que isso? Que isso? Precisava, mano! Eu tô... Eu tô brava! É? Nossa Senhora! Alguém segure ela! Ai, socorro! Tô aqui do lado! É! Vem cá, vem cá, vem cá! Não vem, né? Aqui eu fiquei! Acho que não tem nem como... É! Hum! Chega, velho! Tá faltando o Tais Jutos! Tá faltando o Tais, né? Tá faltando o Tais! Ê, Ramon! Vencemo! 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 Tá muito estratégico daí! Tá muito estratégico, mano! Tá muito estratégico! Quem precisa de armas? Rambo! Olha ele aí! Ganhando roupinha! Que legal! Que bonitinho! Olha como ele é anjinho! Mas, galera, eu vou te ouvir por aqui! Espero que tenham gostado! O seu like aí embaixo no canal! Valeu, beijo! Até mais! Tais! Tais que! Tais mesmo Bryan Fim